Oi! Vem comigo aprender vocabulário culinário com o Mr. Cats! Bora lá! Mr. Cats Receitas. Cozinha na prática. O que é ragu? Ragu é de origem francesa. O meu francês realmente é péssimo. Sorry! Ragu é pra designar cozimentos densos, quase sempre carnes de cozimento lento. Daí vem o tão conhecido molho ragu pra massas. Minha boca encheu de lágrimas. Imagine aquele talharine ardente com molho ragu. Com a carne macia e a textura do molho chega a ficar aveludada pelo cozimento lento. Isso abraça o nosso estômago. É comfort food total. Mas lembre-se, se não for de cozimento lento, não é ragu. Entendeu? Fique ligado nas dicas do Mr. Cats. Beijoca! Me siga nas redes sociais, arroba Mr. Cats. Curta e compartilhe. Se inscreva no meu canal Mr. Cats Receitas no YouTube. Lá você encontra o passo a passo das receitas e dicas de cozinha na prática. Ative o sininho pra receber a notificação dos vídeos novos. Bora lá! Beijoca! Se inscreva no meu canal Mr. Cats Receitas.